muito bem, dando sequência na programação cultura mil e trinta do nosso cultura notícias, já estamos ao vivo aí no no Facebook, aí com a gestora do hospital Miriam Neusling, que já já vai estar contando muita novidade aí pra nossa comunidade cango suense, que coisa boa, quando se fala né, oferecer mais saúde a nossa população, mais condições e menos correria pra outros lugares, né, então fiquem aguardando que já já a gente vai conversar. Você pode participar conosco também através aí do do Facebook, através aí da da do comentário, né, enfim, pra você, ou ligue pra cá, 3252 1144. Agradecer sempre os nossos patrocinadores, a Jaques Oliveira e Móveis, Companhia do Óculos no Calçadão, reveste, pisos e acabamentos, clínica doutor Jonathan Farina Bergman, referência em ortopedia e traumatologia, Nilson Motopest na Rua Oswaldo Aranha, Móveis de Casa, funerária Ângelus Pax, Mercado Ruber, Uninter, maior universidade AD do Brasil, se você for fazer um curso de graduação ou pós-graduação, veja a estrutura que a Uninter oferece pra você. Ótica Xerim, continua com armações a oitenta e nove e noventa, ali ao lado da eletrônica Braga, Clínica Santo Antônio, assistencial na General Câmara mil novecentos, mil oitocentos e nove, era energia solar, na Osório quatrocentos e oitenta e dois, Reverendo Silveiro, atendimento diário das oito e trinta, dezenove horas e concentrações de fé, quartas, sextas e domingas, quatorze e trinta, tudo na linha evangélica. Luciano Bertinetti, fisioterapeuta e também Vrag Despachante, documentalista de trânsito, comunicando que está fazendo o ITR, não deixe para o último dia, pois tem até o mês de final do mês de setembro, pra realizar aí a sua declaração do ITR com Vrag Despachante. Gestora do Hospital de Caridade Local, Miriam Noitzen, satisfação de vermos conosco no nosso programa, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia amigos ouvintes da Rádio Cultura, é sempre um prazer estarmos novamente aqui nas ondas dessa emissora, pra falarmos um pouco do trabalho que a gente vem realizando à frente da instituição hospitalar. Muito bem, e vamos aproveitar bem esse espaço, pra gente conversar. O hospital, como se diz assim, em todos os locais, não para. Aí a gente viu outro dia aí, a vinda da própria secretária de saúde do Estado, o hospital se preparando para receber novos equipamentos, e isso nós falamos de sala de cirurgia. Tá pronta? Tá terminada? Já tá aguardando a inauguração ou não? É, a gente tá em fase final, né? Faltam uns detalhezinhos ainda pra gente finalizar essa obra do bloco, como a gente estava planejando pra essa reabertura, esse ato com o governador e também com a secretária Arita, e ela não foi confirmada, né? Então, a gente acabou fazendo mais algumas obras pra que elas eram necessárias, mas que não iam ser feitas nesse primeiro momento. Mas, como então teve esse período desses dias vagos, a gente aproveitou. Então, tinha que trocar algum piso ali do corredor, do vestiário feminino e masculino. Então, aproveitamos esse espaço pra gente conseguir finalizar, então. Semana passada, nós conseguimos finalizar a obra da CME, né? Que é onde que fica o material pra esterilização. Um dos equipamentos que nós tínhamos comprado, adquirido, então, com o projeto do Estado, que é a AutoClave. A gente colocou ela em funcionamento na semana passada também. A gente conseguiu capacitar todas as equipes que trabalharão, então, diretamente com ela e todo o restante do pessoal também. As salas cirúrgicas, todas elas já estão prontas. Uma delas equipadas com o restante dos equipamentos que a gente recebeu também desse projeto, que é a mesa cirúrgica ortopédica, o aparelho de anestesia e também o foco cirúrgico. Então, todos esses equipamentos já estão em funcionamento dentro do bloco. Tivemos que adequar alguns espaços, né? Como tinha apontamentos da vigilância sanitária, que algumas rotinas não estavam certas, não estavam corretas, então, nós conseguimos corrigir com este projeto, né? E acredito que essa semana a gente consiga finalizar e está pronto, então, para a inauguração. Aguardando a data, né? Que a gente está em tratativas com o pessoal do Estado para conseguir, então, entregar esses quatro equipamentos que a gente conseguiu adquirir e também em trâmites com o Estado com a questão da habilitação do ambulatório de traumato-ortopedia também dentro da instituição. Traumato-ortopedia de média complexidade. Com esse projeto, a gente quer atender, então, a demanda eletiva da Secretaria de Saúde, né? Que a gente sabe que tem uma demanda muito grande e, daqui a pouco, se tem capacidade para atender municípios da região também. No projeto, no programa, ele prevê, então, 210 consultas ambulatoriais, incluindo a questão da primeira consulta e do retorno e de 30 cirurgias eletivas. Então, a gente vai trabalhar em cima desses números para conseguir atender a demanda, então, do município de Canguçu. Daqui a pouco se tem necessidade também da região, porque a gente sabe que tem uma demanda muito grande dessa parte da traumato-ortopedia, né? E com certeza virão muito mais pacientes também para procurar essa demanda. Muito bem. Mandou um abraço aí para Ivani Bierhaus-Ledebur, também nos acompanhando via Facebook. Gestora Miriam, você falou salas de cirurgia. Temos mais de uma, né? Tudo realizado num lugar só. Pode-se fazer então mais de uma cirurgia ao mesmo tempo? Sim. Nós temos quatro salas cirúrgicas dentro do bloco, né? Hoje a gente trabalha com uma, no máximo duas salas, por causa da função da equipe também. Porque quando a gente aumenta o número de cirurgias, aumenta o número de salas, precisamos aumentar os profissionais também para conseguir fazer elas simultaneamente. E temos a sala da cesárea também. Então, a gente consegue fazer cirurgias normais e cesáreas também ao mesmo tempo. E com o passar do tempo, né? Dependendo da demanda, então a gente vai aumentando conforme a capacidade do hospital. Mas a gente tem condições de fazer cirurgias, duas, três cirurgias ao mesmo tempo. Ou prepara o paciente, faz a cirurgia no momento que os demais profissionais estão trabalhando com esse paciente, a gente consegue já colocar outro paciente já para poder fazer o preparo para realizar o procedimento cirúrgico também. Muito bem. Então, quer dizer, então, quatro salas cirúrgicas, mais a de cesárea? Uhum, mais a cesárea. Poxa, é uma, é uma, é um, que bom a gente poder saber isso, né? É uma estrutura. A gente está conversando com profissionais de diversas áreas para conseguir fazer, atuar dentro do bloco. Uma delas é a questão da oftalmologia, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande também, principalmente cirurgias de catarata, alguma outra cirurgia de, que a gente tenha capacidade de atender no nosso bloco. Só isso ainda pega a questão da capacidade de equipamentos, né? A gente precisa ter equipamentos específicos para conseguir fazer esse atendimento. Mas a gente está em tratativas com esses profissionais para daqui a pouco eles trazerem esses equipamentos e utilizar o espaço do bloco para realizar esses procedimentos cirúrgicos. Também, a parte da traumata-ortopedia, a gente tem conversado com outros profissionais. Não somente a equipe que vai atender SUS, ela também irá atender particular e convênios. E também tem outros profissionais que atendem aqui no município já, né? Através de convênios para a vida ou tem consultório particular aqui na cidade, mas que acabam levando esses pacientes para outros locais para conseguir fazer esse procedimento em outros hospitais. E agora a gente vai ter a capacidade para conseguir fazer esses atendimentos dentro do nosso bloco cirúrgico. O Arco em C, ele foi muito importante essa aquisição e ele vai nos dar essa, vai nos proporcionar então a realização de cirurgias mais complexas que antes a gente não conseguia fazer. Muito bem. Você falou aí, vamos minuçar um pouquinho esse assunto, 230 consultas, 30 cirurgias, isso na área de ortopedia. É, 210 consultas e 30 cirurgias eletivas. Ele tem as 30 cirurgias ainda do anestesista, né? Que tem necessidade também de fazer entrevista com o paciente para a questão da alergia, para ver se está tudo ok, para conseguir fazer então a cirurgia. A gente toma todo um cuidado principalmente para conseguir realizar cirurgias para que não aconteça nenhum imprevisto, né? E caso tiver algum problema, alguma coisa assim, a gente tem a retaguarda da UTI também para essas cirurgias mais complexas que às vezes tem necessidade de ter a primeira, o primeiro, a primeira recuperação dentro da UTI. Aí depois sim, se vai para o bloco, para o quarto e aí se segue fazendo recuperação e dá alta depois para o paciente e segue recuperação em casa. Essas consultas, elas abrindem o o que? Da ortopedia? É, toda a parte da média complexidade da parte eletiva, né? Parte de quadril, joelho, tem algumas especialidades de ombro, mão. Então, essas pessoas que já têm doenças, uma dor crônica, que já tem esse problema já há um bom tempo, estão na Secretaria de Saúde, na lista de espera para conseguir fazer essa primeira avaliação, porque na verdade, nenhum paciente, ele vai na primeira consulta já para, com a cirurgia marcada, ele vai para uma consulta de avaliação, daqui a pouco o caso dele é um caso que pode ser tratado com algum medicamento, algum exercício, alguma coisa assim que consiga fazer e que não tenha necessidade de cirurgia. Mas caso, já excluiu todas as hipóteses de tratamento conservador em casa, tem necessidade de cirurgia. Então, já vai sair de lá, então, com a IH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, e com a data da cirurgia, ou então ele na lista de espera para realizar nos próximos dias. A rotina vai ser mais ou menos o que a gente faz com a cirurgia geral. Hoje, a cirurgia geral, ela é monitorada pela Secretaria de Saúde, então a lista de espera, quem tem é a Secretaria de Saúde, ela insere os pacientes no sistema, que a gente chama do CISREG, agora passou para a GERCOM, que é ação de gerenciamento das consultas, e a partir desse gerenciamento, então, a Secretaria marca essas consultas, essas pessoas vêm até o ambulatório do hospital, fazem as consultas, e a partir dali, então, se faz a avaliação, se tem a necessidade de mais algum exame complementar, vai se solicitar, se não, já fica com o encaminhamento para a realização da cirurgia eletiva. No dia da cirurgia eletiva, então, o paciente vai chegar na recepção do hospital, vai fazer a internação, já com os exames pré-operatórios, todos eles já em mãos, e com as orientações de jejum e toda aquela parte que precisa de preparo antes da cirurgia. Faz a internação, depois a gente já prepara a questão do bloco, e o paciente realiza a cirurgia, e dependendo do caso, né, já, alguns casos já libera no mesmo dia, outros casos precisa ter todo o espaçamento para conseguir ver se o paciente está bem recuperado para conseguir dar alta, e depois a questão da retirada de pontos, ela é realizada nas unidades de saúde do município ou no pronto atendimento, então, não tem necessidade de ir até o hospital para a retirada de pontos, ela pode ser realizada em qualquer unidade básica de saúde. Caso tenha alguma intercorrência, ou muita dor no local, alguma coisa assim que pode acontecer no pós-operatório, o paciente precisa procurar o pronto-socorro, né, para fazer o primeiro atendimento, e se tem a necessidade de marcar algum retorno, alguma avaliação com o profissional que realizou a cirurgia, a gente faz lá mesmo no próprio ambulatório. Muito bem. Seu Hildo Miriam, um grande abraço, obrigado, e a Leia Rocha também nos acompanha via Facebook, você também pode acompanhar e fazer as suas perguntas. Gestora Miriam, essas consultas e, claro, a cirurgia pós-consulta, qual é a porta de entrada para essas consultas? Todas as unidades básicas de saúde e o pronto-atendimento, né? Essas são as portas, não é direto no pronto-socorro? Não, o pronto-socorro é urgência e emergência, quando aconteceu algum acidente, alguma dor muito intensa, pressão muito alta, todos esses atendimentos são considerados de urgência e emergência. As demais situações, precisa procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, ou então o pronto-atendimento para realizar esses atendimentos. caso tenha necessidade, entenda que é um caso de urgência, aí sim o médico faz o contato com o médico do pronto-socorro e esse paciente, então, vai até o pronto-socorro para esse primeiro atendimento. Perfeito. A Secretaria de Saúde, evidentemente, tem filas de espera. No momento em que são liberadas essas cirurgias, elas vão atender essa fila de espera ou é a partir de um novo calendário? Não, não. A gente pega sempre os pacientes que já estão na lista de espera. Então, a Secretaria de Saúde que vai classificar esses pacientes e vai colocar eles nesses agendamentos que foram realizados. Isso já aconteceu com a cirurgia geral também. Nós tínhamos uma lista de espera muito grande de pacientes que esperavam dois, três anos para realizar a cirurgia. Piratini estava atendendo, mas também com a função da demanda de outros municípios, acabava não atendendo na sua totalidade. Então, no momento que a gente conseguiu assumir e realizar essas cirurgias eletivas, hoje a gente tem uma lista de espera de um mês, um mês e pouco, mais ou menos, para a primeira consulta. A questão das cirurgias, ela demora um pouco mais, porque imagina, nesse montante de 210 consultas, entre elas primeira consulta e retorno, muitas vezes passa dessas 30 cirurgias eletivas por mês. Então, esse quantitativo de pacientes que procuram a primeira consulta, a maioria deles acaba ficando para a cirurgia. Então, tem uma lista de espera ainda, mas ela não está mais tão demorada quanto a gente tinha já há um bom tempo atrás. Sim. Miriam, a gente vê, assim, uma grande preocupação e eu já tenho acompanhado, inclusive, em algumas intercorrências que eu tive que ir lá no hospital, inclusive acompanhando pessoas, do encaminhamento, principalmente, para Rio Grande. Vi até uma senhora que se cortou, estava muito complicado com o Machado, não é? Você tem uma ideia, não é? O outro rapaz que acabou cortando a ponta dos dedos, coisa parecida, e aí vai para Rio Grande. Já dá para começar o nosso pensar desses problemas serem resolvidos aqui em Cangosul? É, essa ideia é a médio e longo prazo, não é? Porque a parte da urgência e emergência, ela é mais complexa, não é? Então, a gente precisa ter o atendimento 24 horas, por mais que seja de sobreaviso, mas precisa pensar maior ainda. Então, a gente vai começar na questão da média complexidade eletivo, e se o médico entender que é um caso que dá para aguardar, que a gente consegue fazer o agendamento pela Secretaria de Saúde, ele vai encaminhar para a Secretaria, mas quando é um caso que precisa, naquele momento, já resolver o problema do paciente ou dar aquele primeiro atendimento e o encaminhamento, ele vai ser ainda encaminhado para Rio Grande. Sim. Aí vem ao inverso daquela porta de entrada, que é a Secretaria das Unidades Básicas de Saúde. Esta é a emergência. Então, é claro que ela entra para o plano de socorro. Se o médico passa pela avaliação de que aquele procedimento, aquela situação possa ser resolvida aqui em Canguçu, mas ainda pode ser feito o atendimento emergencial e ele esperar para entrar na cirurgia, é feito aqui? É. Aí o médico vai dar um encaminhamento, vai dar um sistema de referência e vai pedir para ele passar na Secretaria de Saúde para fazer esse agendamento. Geralmente fratura, quando é... a gente de cortar um dedo, motosserra, então, aquelas serras maquitas. Então, a gente acaba tendo muito... desses acidentes, eles acabam tendo que ir até Rio Grande por causa da emergência, né? Mas casos que tenham condições de se fazer aqui no hospital e que tenha capacidade para aguardar esse tempo, eles vão ser encaminhados, sim. Se não, pela urgência, pela ambulância, vai levar todo o paciente para Rio Grande ainda. Isso. Um afago do Marcino Lousada, né? Bom dia. Melhor gestora que o hospital já teve. Viu só? Muito obrigada. É, esse Marcino Lousada, né? O pessoal está participando conosco aqui, também via no Facebook. Estamos falando de N coisas, né? Tem uma das outras situações que é a macilobuco facial, é aquelas cirurgias de rosto, né? Tá incluído dentro desses atendimentos, há possibilidade, porque é uma coisa mais complexa. Eu conversei o outro dia, acho que não sei se ela trabalhava no CEL, né? Centro de Especialidades. Com a Bia? Hein? A Bia, Beatriz? Exatamente. Eu conversava com ela e ela já realiza o serviço, mas ali no centro de especialidades, né? Isso, isso. Dá para incluir junto ou não? Não, é uma outra especialidade, a gente está em conversação com ela, com a Secretaria de Saúde, nós já assinamos um contrato de parceria com a Secretaria e nós vamos colocar esse serviço à disposição também da população. Então, aquelas fraturas, principalmente no final de semana, que acontece muito acidente de moto, que tem a fratura de nariz, maxilar, todos esses atendimentos a gente vai conseguir realizar no hospital. Então, acontece, faz a primeira avaliação pelo médico e ele vai, se tem condições de aguardar até segunda-feira, segunda-feira de manhã a gente vai ter o ambulatório, então, da bucomaxilofacial no hospital, essa profissional, a doutora Beatriz, estará, então, atendendo esses pacientes no hospital. Então, ela vai fazer a avaliação todas as segundas-feiras pela manhã e vai verificar se há necessidade de cirurgia, a gente vai conseguir realizar dentro do nosso hospital, se não, ela vai contra-referenciar para Rio Grande, que é nossa referência para bucomaxilofacial. Então, aqueles pacientes, porque às vezes uma fratura de nariz, o maxilar, fica com edema no local, então, precisa desinchar. Então, ainda tem esse tempo para conseguir fazer essa primeira avaliação. Isso vai ser possível ser feito todas as segundas-feiras, então, lá no hospital. Esse serviço, a gente está em, já teve em tratativas finais, né, e estamos aguardando só a questão da parte burocrática e a parte de alguns materiais que a gente tem necessidade de realizar cirurgia e, em seguida, então, a gente vai estar realizando esses procedimentos dentro do nosso hospital também, incluindo a parte da urgência e emergência em bucomaxilofacial. Muito bem. Também eu mando um abraço para o Paulo Renato, obrigado aí pela companhia. Eu, você estava falando e eu estava, inclusive, na nossa internet, que deu uma caída aqui, como está ruim, né? Muito. Está muito estável. E, pensando lá em Rio Grande, a pessoa vai lá, faz um procedimento, depois tem que ter uma retirada de, não sei se, pontos, de gesso, essas coisas todas. A pessoa precisa voltar lá ou esse segundo atendimento já pode ser feito aqui em Canguçu? Não, é, o que é, o que começou em Rio Grande, ele precisa ser finalizado em Rio Grande, né? E aí, o que começou aqui no hospital, a gente vai finalizar aqui. Então, como são procedimentos realizados por profissionais diferentes, né? A gente sempre espera para que o profissional finalize, até porque precisa de avaliação, verificar se não teve nenhum problema na cirurgia ou ficou com alguma intercorrência, que precisa daqui a pouco até reintervir novamente. Então, quem começou com o procedimento em Rio Grande, ele precisa finalizar lá. O Paulo Borges, estou esperando há três meses por uma consulta em Rio Grande para uma cirurgia de um tendão no braço direito. Estou com exames todos prontos. O seu, o Paulo, a cirurgia seria de urgência. É que lá vem a referência, né? É, a urgência, ele acaba se tornando eletivo. Urgência e emergência mesmo são os casos de fratura, né? O restante são tudo, por mais que seja urgente o caso dele, mas ele é considerado como um caso eletivo. Então, a gente, provavelmente ele esteja nessa lista de espera, né? E esperamos que a gente consiga contemplar ele o quanto antes com esses atendimentos aqui no nosso hospital. É bom que se diga sempre de que quando se depende de outro município, não depende daqui. Depende da fila de espera de lá de Rio Grande, né? Pelas referências, é. Na verdade, cada hospital, ele é, ele monitora as suas agendas e também as agendas das cirurgias e eles que fazem a liberação, então, do quantitativo para a terceira coordenadoria de saúde, que repasse, então, aos municípios a liberação da agenda. Então, a cirurgia geral, que nós fomos referência para oito municípios, a gente tem um mês anterior, a gente já precisa colocar a agenda. Agora, estamos em agosto. A agenda de setembro, ela já foi liberada, então, a gente já passou o nosso calendário de atendimento. A terceira já liberou essas agendas, então, os municípios estão realizando a marcação dessas consultas. Posteriormente, também das cirurgias. Então, esse quantitativo, quem libera são os hospitais, né? E tudo isso é monitorado, né? Entra junto com o relatório de acompanhamento de contratos de todos os hospitais. Então, precisamos atingir esse quantitativo. E se a gente não atinge, a gente recebe glosa no valor no final do ano. Muito bem. A gestora Miriam, a gente vê aí a complexidade e a atenção em todos os pontos. Tudo isso vai depender do material humano. Vocês têm pré-contratos e coisa parecida, né? Vai oferecer mais serviços, mas tem que buscar mais profissionais. E parece que profissionais na área da saúde, eles estão escassos, né? Sim, sempre estão. Como é que está essa situação? Hoje já está mais tranquilo. Na época da pandemia, nós tivemos bastante dificuldades para conseguir profissional, porque estava escasso em todo o espaço do Rio Grande do Sul e também até no Brasil, a parte médica, a parte de técnico e de enfermeiro também, a gente teve dificuldades. Hoje a gente já tem um pouquinho mais de tranquilidade na questão de conseguir esses profissionais, mas a gente está sempre em constante capacitação, treinamento dos profissionais para que eles consigam dar o melhor de si e poder fazer esse atendimento para a população. Na parte da traumata, a gente já tem um pré-contrato fixado já com uma equipe que irá trabalhar conosco e na sexta-feira, a gente liberou, então, a contratação, na verdade, uma seleção para especialista em gesso, né? Que a gente precisa de um técnico em gesso para atuar dentro do bloco e depois, quando precisar, fazer as imobilizações para conseguir fazer esse atendimento aos pacientes. Então, hoje, finaliza esse processo, então, quem estiver nos escutando e tiver no currículo a experiência na parte de gesso, técnico em gesso, poderá encaminhar, então, o seu currículo ao e-mail da psicologia.hcc arroba gmail.com, que a gente irá analisar, então, esses currículos e fazer, então, o processo que precisa para a contratação desse profissional. Muito bem, nosso horário passa tão rápido, ô Miriam, né? Coisa boa, a gente vai mandar divulgar coisas boas para a nossa comunidade. Seu Ari Bunde, da localidade da Colônia São Manuel, parabeniza o hospital. Quando precisou, foi muito bem atendido. Nota 10. Muito obrigada. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. A outra pergunta é o seguinte, com as cirurgias eletivas, né? Sendo Canguçu referência, as necessidades de Canguçu entram nessas referências? Sim, na verdade, sim. Cada município, isso já vem pelos secretários, né? Eles definem as pactuações onde cada município irá mandar a sua referência. Por exemplo, oftalmologia é o município, traumatologia a outro município. Então, pelos secretários, eles conseguem definir a referência de cada município. Então, Canguçu tem as suas demandas e tem as referências para essas demandas. Só que a gente sabe que muitas vezes acaba não... as demandas não são... elas não conseguem atender as referências conforme o quantitativo que são liberadas as consultas. Por isso que se tem essa demanda muito grande. É, ele manda outra aqui assim. Então, as necessidades de Canguçu são incluídas junto... elas são somadas, não tem preferência? Não, não. Na verdade, são divididas pelo número populacional de cada município. Ah, sim. Então, se Canguçu tem três ou cinco, elas vão junto para as dos outros municípios, fechando o total de capacidade de fazer a cirurgia. É que, na verdade, cada serviço é totalizado um quantitativo de população. Então, se o município de Canguçu fosse muito maior, com certeza ele seria referência somente para Canguçu. Mas ele precisa de outros municípios para fechar a população, para conseguir ter aquela especialidade dentro do município. Mas aí, sim, precisa ser referência para outros municípios. A mesma coisa que acontece com a maternidade, somente com os partos que o município teria... a gente não tem condições de colocar esse serviço somente para Canguçu. Então, nós somos referência para a micro-região, que é a Santa Ana da Boa Vista e Mão Redondo. As gestantes vêm para o hospital, ganham bebê por causa dessa pactuação das referências. Muito bem. Gestora Miriam, agradecer demais e também a vocês que participaram e que bom a gente poder falar dessas coisas boas para a nossa comunidade canguçuense, evoluindo, como diz o Marcino, né? É um serviço de 24 horas, é uma doação pessoal total. em benefício da saúde dos nossos Canguçuense. Muito obrigado, sucesso e sempre muita prosperidade, como você diz lá no hospital. Muito obrigada, Geraldo. E semana passada a gente teve uma superlotação dos nossos leitos. A gente estava com mais de 60 pacientes internados, né? Então, a gente vê que nessa época do ano a procura é muito grande, principalmente de infecções respiratórias, problemas cardíacos. Então, a gente sempre orienta a população que procure um serviço de saúde quando esteja sentindo alguma coisa ou que faça os exames de rotina, para que não aconteça de evoluir e depois, quando chegar até a instituição, ele chega com um caso mais agravado. Então, a gente sempre pede para que a população procure o seu serviço de saúde, procure o seu médico de referência para que faça os exames de rotina e a gente tenha a saúde a pleno, né? Como a gente precisa. agradecer à Rádio Cultura sempre pelo espaço que nos tem cedido e a gente está à disposição da população em geral, né? E daqui a pouco a gente vai ter então as novidades para a questão da nossa data da inauguração do bloco cirúrgico. Com certeza, a Rádio Cultura será convidada para poder fazer essa divulgação para a população em geral. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Obrigado. Oito e cinquenta e seis.